Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Mundo Perdido de Michael Crichton, publicado no Brasil pela editora Aleph. O Mundo Perdido é a continuação de Jurassic Park, que eu li pela primeira vez este ano e foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz. O livro tem um debate científico muito mais forte do que o filme, que tem aquela pegada mais familiar. Então o livro tem tudo aquilo que a gente gosta de ver nos cinemas, que é uma ilha com vários dinossauros e as pessoas tentando sobreviver. E o plus muito legal que é esse debate científico de até onde as pessoas podem ir em nome da ciência, sobre manipulação genética sobre o homem tentando modificar a natureza de acordo com as suas vontades. O autor usa o Ian Malcolm, que é um personagem importantíssimo no primeiro livro e mais ainda neste segundo, que é um matemático e um cientista para poder trazer essas discussões muito pertinentes ao longo de toda a história, que pra mim é um dos fortes do livro, assim. Por mais que a atmosfera seja sensacional, essas discussões científicas fazem toda a diferença e elas estão muito ausentes do filme. Eu mal percebi elas ali, eu comecei a perceber mais a tentativa de colocar ali nos cinemas depois que eu li o livro. Então vamos partir para o Mundo Perdido, propriamente dito. Eu lembrava pouquíssimo da constituição e me surpreendi muito, porque eu esperava, eu achava que eu fosse gostar muito mais do primeiro, ainda que o segundo tivesse potencial. Mas eu gostei tanto do segundo quanto do primeiro. Este é uma continuação bem direta com todos os ingredientes que a gente viu ali naquele primeiro. Vamos falar do livro especificamente. Esqueçam o filme por um momento. Ele vai trazer esta ilha, que é diferente da Isla Núblar e agora é a Sorna, uma das cinco ilhas que fazem parte do conjunto da Ilhas das Cinco Mortes, Islas das Cinco Amortes, ó, isso péssima no meu espanhol, que estão lá na Costa Rica, América Central. Então é descoberto logo no início que o John Hammond, ele mantinha esta ilha para produzir os animais. A ilha do Jurasquipar, que nós já conhecemos, era justamente a ilha do entretenimento, era a ilha onde estava tudo lindinho e já feito, já perfeito. Um dos experimentos que foram bem sucedidos já estavam à mostra. Então essa Isla Sorna é a ilha onde está toda aquela confusão, assim, né? A parte mais crua da coisa, assim, a fábrica dos dinossauros. O Ian Malcolm, que é um dos personagens principais do livro anterior, é um protagonista, né? Pode-se dizer, um dos principais protagonistas deste livro. E ele tem motivos pertinentes para voltar a este ambiente, né? Que é algo que ninguém gostaria de fazer depois de passar por aquela experiência. Então nós temos um grupo reduzido de personagens muito interessantes. É muito similar à estrutura da parte dos perdidos na ilha do livro anterior, porque ele tem poucos personagens em situações de perigo por conta desses animais. E repetindo a fórmula do livro anterior, nós temos duas crianças que não deveriam estar ali, mas estão. E eu me peguei surpreendida pelo rumo dos acontecimentos, porque ele é tão frenético e tão instigante quanto o livro anterior. Daí eu fui assistir o filme e eu percebi que o filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. Eles simplesmente mudaram não só as motivações dos personagens, como introduziram personagens que não existem no livro, tiraram alguns personagens no livro, que são importantes na história, e modificaram a personalidade dos personagens que estão ali. A personagem feminina de O Mundo Perdido é uma das melhores coisas do livro. Ela é extremamente badass, ela salva todo mundo, ela é corajosa, é aquela pessoa pra todo momento, é a pessoa que vai racionalizar e vai tentar sair das situações, que está sempre à frente de todos os outros, no quesito coragem, no quesito de iniciativa, é a Sarah Harding. E ela foi completamente modificada do filme, eu odiei a personagem no filme, ela é completamente diferente do livro, ela é uma personagem importantíssima, e foi algo que o Michael Crichton realmente, talvez ele tenha escutado algumas escritas em relação a isso, não sei, mas como eu mencionei no vídeo de Jurassic Park, uma das minhas únicas críticas em relação ao livro, negativas, uma das minhas únicas coisas que me incomodaram foi que não existiam papéis femininos em Jurassic Park relevantes, os poucos papéis femininos no livro eram sexistas, e neste caso ele colocou duas personagens femininas centrais, tanto a Sarah Harding quanto a garota, que são inteligentes e corajosas, elas fazem toda a diferença na história. As discussões científicas creio que estejam ainda mais presentes aqui, porque tem todo esse pano de fundo da teoria comportamental, o que foi que aconteceu com os animais, para que eles fossem extintos há tantos anos, então eles vão fazer todo um estudo, enquanto estão ali naquela situação, do comportamento dos animais, da teoria da evolução, essa parte dos estudos em que eles discutem a todo momento, me lembrou muito o livro A Sexta e Extinção, tanto que o Will Malcolm usa muitas das informações que eu adquiri, lendo A Sexta e Extinção, de Elizabeth Gilbert, tem vídeo sobre ele aqui no canal, para quem não viu, um livro interessantíssimo de não-ficção, sobre uma possível A Sexta e Extinção pelas mãos do homem, de acordo com o que nós estamos fazendo com o planeta, e ele usa muito do que eu li naquele outro livro aqui, para elaborar essas teorias, a gente percebe que o autor tem um grande conhecimento científico em relação a isso, ele fala com muita propriedade, com muita leveza, assim, sobre os assuntos, ele tem muitas ideias, e todas essas ideias são passadas pela voz não só do William Malcolm, mas principalmente dele, também de outro cientista que está presente neste livro, tem um papel bem importante, que é justamente esse homem que está fascinado pela ideia de dinossauros que ainda existem, é um personagem novo deste livro especificamente. E tem um pano de fundo de mistério muito interessante, já que desde o começo eles chegam naquela ilha e percebem algumas coisas fora do comum, assim, do comum para uma ilha de dinossauros, eles percebem alguns comportamentos estranhos dos dinossauros, e eles vão tentando aí entender o que foi que aconteceu ali, quais são os mistérios por trás, qual é a história por trás da Isla Sorna, e fica sempre aquela expectativa no ar, sabe, esse clima de suspense, tanto no quesito do que aconteceu no passado na ilha, para que os animais agissem daquela forma, quanto em relação ao que está por vir, já que é uma ilha deserta, é uma ilha muito mais deserta até do que a ilha anterior. Então tem esse clima mais intimista, tem tudo que o primeiro livro tem, e de certa forma ele intensifica tanto as discussões científicas, quanto o mistério que está ali ao redor. Então eu simplesmente me apaixonei pelo mundo perdido, tanto quanto, ou até um pouco mais, do que eu tinha experimentado de Jurassic Park. É o tipo de livro de ficção científica que eu adoro, enquanto lhe diverte, enquanto você está ali preso a essa história de pessoas fugindo de dinossauros, as pessoas desesperadas, numa ilha deserta, repleta dessas criaturas extintas há milhões de anos, esses lagartos gigantes. Tudo isso está acontecendo e você está ali preso, tanto ao mistério quanto ao suspense, ao thriller. O autor não deixa de lado uma das partes mais importantes, que é justamente discutir ciência, e colocar um pouquinho ali daquilo na mente dos leitores, fazendo com que os leitores também pensem sobre o nosso passado, sobre extinção, sobre teoria comportamental, sobre teoria do caos. Vai fazer a maior falta esses livros da minha vida, posso ler outros do autor, claro, tem vários do Michael Crichton aí, que eu ainda quero ler, mas agora dos dinossauros acabou, já que ele só escreveu Jurassic Park e O Mundo Perdido. E o Michael Crichton foi muito famoso, ele é o criador da série ER, né, Plantão Médico, entre alguns outros roteiros para o cinema e para a televisão. Ele teve um grande sucesso, atingiu um grande sucesso em sua carreira, e ele é formado, foi formado em medicina, porque ele já morreu. Ele morreu em 2008, se eu não me engano. Este livro foi publicado em 1995, a adaptação é de 1997. Tornado assim, queridinho, nos favoritos do ano, tanto o primeiro quanto o segundo. E agora eu vou atrás de mais coisas do Michael Crichton para ler, quem sabe a Aleph lança mais de um autor, porque ele tem mais coisas aí de ficção científica para a gente conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês já leram, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês acham, de uma forma geral, sobre o Jurassic Park e O Mundo Perdido. Se você não lê o livro, mas só assistiu o filme de O Mundo Perdido, corre, porque o filme não tem nada a ver. Eu não gosto do filme, eu tive a certeza absoluta de que o filme não é para mim. Depois de eu terminar de ler, eu fui assistir o filme, eu não consegui terminar. Eu parei uns, acho que, 30 minutos antes do final, porque realmente não estava dando. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, confere também o vídeo que eu fiz sobre Jurassic Park, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Beijos e até a próxima!